Nosso programa hoje atravessa o Oceano Atlântico para mostrar um pouco de uma das cidades que mais vem crescendo como destino turístico na Europa, a pequenina cidade de Nazaré, conhecida hoje como a cidade das ondas gigantes em todo o mundo. Esse título foi dado graças a onda mais alta surfada em 2011, com 30 metros de altura, o Guerra-Pinamara. Entretanto, o recorde hoje é do brasileiro Carlos Bullen, que surfou a maior onda até hoje, com 100 pés. Tchau! 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 You hear me calling You hear me calling And in your dreams You see me calling Calling Weave in the light I'll stay here in the shadows Waiting for a sign As the tide grows Localizada a uma hora e meia de Lisboa, Nazaré se transformou em um importante destino turístico internacional, sendo procurado não só pelos participantes do surf, como também para quem busca cultura, saúde e lazer. A cidade tem acesso rápido a vários outros destinos turísticos, como o Santuário de Fátima, que fica a 30 minutos de Nazaré. E a cidade de Alcobaça, a 20 minutos. E também Tomar, a cidade dos Templários. E aqui o forte de São Miguel, Arcanjo, Nazaré, onde tudo começou, né? Aconteceu o fato histórico, aquele fato interessante, que aquele nobre ia caindo e aí foi salvo o nosso Nazaré, ia indo a caça, aí o viado, o animal, e aí o nosso Senhor Nazaré apareceu e salvou ele. A fortaleza de São Miguel, Arcanjo, é uma das edificações mais antigas, onde se conta, segundo a lenda, que um nobre da época teria sido salvo por Nossa Senhora de Nazaré, de cair no penhasco no mar, quando caçava. O fato está registrado em uma tela pintada, que se encontra no templo principal da cidade. Música 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 O consórcio intermunicipal de Gerenciamento de Iluminação Pública, SIGIP, surgiu da necessidade. Os municípios alagoanos têm a ingerir a iluminação pública, bem como ter controle sobre o consumo de energia elétrica nos prédios públicos pertencentes aos municípios. No SIGIP, os municípios consorciados encontram suporte técnico, equipamentos, consultoria e capacitação para atender às suas necessidades. O SIGIP ampliou também seu leque de ações e hoje realiza também consultas nos serviços de água e esgoto. SIGIP. Eficiência é a nossa meta. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece. Como aquele café quentinho pela manhã. O abraço apertado daquele velho amigo. A criançada brincando no final da tarde. O cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais. O nascimento do terceiro filho, celebrado igualzinho ao primeiro. Aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa. Forte como o povo nordestino. O Hospital Nossa Senhora do Bom Conselho, conhecido como Hospital Regional, é referência no atendimento médico no Agreste. Com 50 anos, prestando bons serviços à população. Com mais de 500 colaboradores especializados, clínica cirúrgica, clínica médica, pediatria e obstetrícia. O hospital conta com 5 salas cirúrgicas e UTI neonatal. Hospital Regional de Arapiraca, uma entidade filantrópica a serviço de sua saúde. Rua São Francisco 154, Centro de Arapiraca. Fone 3522-1797. Hotel Sol Nascente. A melhor opção de hospedagem no Agreste Alagoano. Aqui você encontra um oásis para descansar e repor suas energias. O Hotel Sol Nascente possui apartamentos confortáveis. Sauna, ampla piscina, bar, lanchonete e academia. Além de um auditório para 150 pessoas. O Hotel Sol Nascente oferece ainda um delicioso café da manhã regional. Hotel Sol Nascente. Conforto e segurança em Arapiraca. Nazaré também tem uma ligação com a cidade de Belém do Pará, no Brasil. Isso mesmo, onde se realiza uma das maiores procissões do mundo, que reverencia o sírio de Nazaré. A imagem é uma réplica da existente em Nazaré, em Portugal, e foi levada para o Brasil. Além da belíssima praia e mar de águas de cor azul turquesa, a cidade de Nazaré oferece uma gastronomia bem tropical, como peixes, crustáceos e camarões gigantes. Mesmo durante o período de inverno, dezembro e janeiro, Nazaré apresenta uma temperatura muito agradável, com 10 graus, e no verão pode chegar a 30 graus, no máximo. Passear pelo calçadão, pegar sol na praia, ou assistir aos surfistas tentando se equilibrar em cima das ondas gigantes, são algumas opções de lazer mais frequentes na cidade. A noite tem programação para todos os gostos, desde os mais simples, como tomar café com doce de nata ou pastel de Belém, e ainda saborear uma boa cerveja nos bares, e até mesmo jantar no refinado restaurante do Hotel Miramar, de onde se tem um visual lindíssimo de toda a cidade de Nazaré. Outra atração da cidade é o bondinho, que leva os turistas para a parte alta de Nazaré. Uma programação ideal para os domingos, à tarde, principalmente para as crianças. A cidade de Nazaré também é um polo de beleza e saúde, com talaço-terapia, instalado na orla, em frente ao mar. A cura que vem do mar é o slogan do empreendimento. O local é procurado por pessoas de toda a Europa, em busca das águas medicinais aquecidas do Oceano Atlântico. A terapia acontece dentro das piscinas de talaço, onde os profissionais orientam na realização das atividades físicas e até de massagens. Um spa VIP para quem busca melhorar o visual, baixando o peso e desintoxicando a pele. O talaço de Nazaré é hoje o mais procurado da Europa, como centro de tratamento para vários problemas de saúde. O empreendimento foi instalado pelo Grupo Miramar de Portugal, o mesmo que construiu o Hotel Miramar, em Maragogi. E tem à frente o conceituado empresário Serafim Silva. Mas o nosso passeio continua no próximo bloco, na cidade de Alcobaça dessa vez, onde vamos conhecer uma história trágica de amor entre um rei e uma dama de companhia. É logo depois do intervalo. Mar azul, coqueiros balançando ao vento e uma linda pousada com piscina e café da manhã delicioso. Apartamentos confortáveis, além de suítes master com tudo que você tem direito. Assim, é a Uma Itá Pousada, localizada em Japaratinga, no povoado de Barreiras do Boqueirão. Um paraíso. O Maitá Pousada oferece também aos hóspedes um cardápio diferenciado, além de drinks especiais. O Maitá Pousada, a melhor parte da viagem. Reservas 3297-1378 e 8878-5744. Ou pelo e-mail umaitá.com.br. A Lagoas não é só praia. Nosso sertão tem lugares lindíssimos e opções confortáveis de hospedagem. A Agência de Turismo Pioneiro é a única especializada nos roteiros de nosso sertão. Venha conhecer os quênios do Rio São Francisco, sítios arqueológicos, museus do sertão, o Mirante do Talhado, usina de Anjinguinho, show da natureza e as cidades de Piranhas, Água Branca, Paulo Afonso e Delmiro Gouveia. Agência de Viagens, o pioneiro. Uma história bem presente. Telefone 8884-4223 e 9919-6060. Pousada Coqueiro Verde. A extensão de sua casa em uma das praias mais lindas do Brasil, Japaratinga. Na pousada Coqueiro Verde, os apartamentos ficam de frente para a praia. Alguns com piscina de hidromassagem para você esquecer o estresse. O café da manhã traz no cardápio a regionalidade. A pousada Coqueiro Verde fica no centro de Japaratinga, com tudo pertinho. Onde você pode passear pelas praias e ruas da tranquila Japaratinga. Pousada Coqueiro Verde. A sua praia dos encantos. Faça já sua reserva pelo telefone 3297-1447 e mail reservas arroba pousada coqueiroverde.com Como dissemos a vocês, estivemos em Alcobaça. É uma cidade a 10 quilômetros de Nazaré, aqui em Portugal. Onde tem esse mosteiro maravilhoso da época medieval. Há uma história muito bonita aqui que se conta de um casal que se amava. Eles estão enterrados aqui. Vamos conhecer um pouco dessa lenda, dessa história aqui de Alcobaça em Portugal. Alcobaça é uma pequena cidade do oeste de Portugal, a 20 minutos de Nazaré, que guarda uma trágica história de amor entre um nobre e uma dama de companhia da rainha. É a história de Dom Pedro I, rei de Portugal, e a dama de companhia Inês de Castro, que se apaixonaram loucamente contra a vontade da realeza. Os corpos dos dois encontram-se sepultados um de frente para o outro, dentro do mosteiro de Alcobaça. Isso foi feito para que, no dia da ressurreição, segundo a lenda, os dois voltassem a se encontrar e continuar sua linda história de amor, interrompida tragicamente. E estamos aqui, certo, onde tem o corpo de Dom Pedro I, que é um dos personagens principais dessa história de amor aqui de Alcobaça. Uma história muito bonita, que retrata o amor de um homem e uma mulher na época medieval. Ele está enterrado aqui e ela está enterrada do outro lado. Nós vamos mostrar daqui a pouco também a lápide dela. Os dois viveram um amor proibido, que culminou com o assassinato de Inês de Castro. O crime foi cometido por nobres da corte portuguesa, por ordem de Dom Afonso IV, pai de Dom Pedro I. O crime aconteceu em 1355, na cidade de Coimbra, enquanto Pedro havia saído para caçar. Quando voltou, encontrou sua amada assassinada friamente, apunhaladas e na frente dos filhos. Impotente e ante o poder do seu pai, Pedro I sofreu anos com a dor da perda da amada. E quando assumiu o trono em 1360, mandou arrancar os corações dos assassinos de Inês de Castro. Ao mesmo tempo que desenterrou os restos mortais de Inês e a coroou como rainha de Portugal morta. E todos os nobres foram obrigados a beijar a mão da rainha defunta. Um fato inédito da história de Portugal. Isso não foi planejado. Isto foi planejado. Chegar atrasado no trabalho, perder a hora da escola das crianças. Xiii, isso não foi planejado. Mobilidade, segurança 24 horas, escolas, hospital, duas faculdades, tudo perto de você. Isto sim foi planejado. Perucaba Bairro Planejado. Viver onde tudo é planejado faz toda a diferença. O Reserva Perucaba está pronto para construir. Clube completo com piscinas, academia, salão de festas, a vista mais bonita de Arapiraca. Venha conhecer. Perucaba Bairro Planejado. Viver onde tudo é planejado faz toda a diferença. Vendas Urbis Perucaba. 3539-2104. Vendas Urbis Perucaba. 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 Se une. Há 15 anos, seu futuro começa aqui. Venha para a faculdade que tem uma completa estrutura física e acadêmica e o melhor corpo docente do Estado. Na Seune, você encontrará as maiores oportunidades para construir um futuro de sucesso. Concursos que você conhece e aprova. Direito, Enfermagem, Ciências Contábeis e Administração. Faculdade Seune. Há 15 anos, seu futuro começa aqui. Como dissemos a vocês, estamos em Alcobaça. É uma cidade a 10 quilômetros de Nazaré, aqui em Portugal. E tem esse mosteiro maravilhoso do tempo, da época medieval. Há uma história muito bonita aqui que se conta de um casal que se amava. Estão enterrados aqui. Vamos conhecer um pouco dessa lenda, dessa história aqui de Alcobaça em Portugal. Passados anos, Dom Pedro construiu um mausoléu para ele e para a Dona Inês de Castro, no mosteiro de Alcobaça. Onde hoje é visitado por turistas de todo o mundo, curiosos pela trágica história de amor. E aqui o túmulo de Dona Inês de Castro. E é outra personagem dessa história, lindíssima aqui de Alcobaça. Alcobaça, do lado do Pedro I, que era um nobre da época, que se apaixonou por ela, uma dama de companhia. Ela foi assassinada pelo pai dele e ele resgatou os ossos dela e a vestiu de rainha e princesa o seu rei. Vingou-se de quem matou ela e após a sua morte, ambos ficaram enterrados aqui, no mosteiro de Alcobaça, em Portugal, pertinho de Nazaré. Um passeio lindíssimo, uma volta ao tempo e no espaço. A pequena cidade é uma das relíquias da história da civilização europeia. Com casarões de mais de 300 anos, que abrigam cantinas, restaurantes e bares típicos, que oferecem uma excelente gastronomia, sempre acompanhada de bons vinhos. A cidade oferece também um belo passeio por suas ruas, praças medievais, castelos e o mosteiro. Edificações e ruínas de mais de mil anos. Os visitantes têm também a oportunidade de fazer compras do artesanato local, como toalhas de mesa, souvenir e peças em cerâmica e pinturas em tela. Visitar Alcobaça e viajar no tempo e relembrar a época em que o mundo vivia muitas guerras e disputas. Já a temperatura da cidade é bastante agradável, não passa dos 10 graus pelo dia e à noite cai para 5 graus, o que obriga os moradores e visitantes a se abrigarem nas cantinas de Alcobaça. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto